E fala aí galera, aqui quem fala é o amigo Zula E hoje eu estou fazendo pra vocês um vídeo da nossa querida e amada série Onde eu fiz um tobogã de Godzilla Os T-Zilas Não, não rimou porque é a minha palavra Bom, e hoje como vocês viram no título nós vamos construir uma mini prainha aqui No parque de Diversone Vai ser de graça aí na prainha Inclusive tinha entrado um tal do Gabriel aqui Não era o meu primo, tá? E esse filho da puta foi no tobogã sem pagar E agora eu perdi dois barcos Deixa eu ver se pode Dorme aí, Marinha Não, não dorme, não dorme Lembra que a gente precisa das aranhas? Quase que a gente dorme E olha, eu estava gravando outro vídeo Só que aí ele começou a ficar muito longo Então, o que que eu fiz? Eu reduzi aqui Fiz já alguns negócios pra gente deitar E depois eu vou fazer um guarda-sol Fazer umas mesinhas com copo Piscadeira Né, Maria? Eita, Miguel É mesmo, esqueci de falar Hoje estou com a participante Zila Games E hoje Eu vou pôr o link do canal dela na descrição Do vídeo Essa merda Afogada Invadiu a nossa casa aqui Eu vou pôr o link O link do canal dela Na descrição do vídeo Vou pôr Outros participantes Aqui da série também Meu primo não tem canal Infelizmente Mas está tudo nos trempos Não tem problema Não ter canal O que tem problema É a Julia não me ajudar Vamos lá Vai, Maxi Vai dar para a ajuda Creeper me ajudou Bonito agora Só um dia foi para a ajuda E sim, galera Planifiquei isso aqui no survival Com a ajuda de mais sete amigos Tudinho isso aqui foi planificado no survival Com a ajuda de sete amigos Eu Chamei eles Fiz a live lá pelo Omelete Arcade Se você quiser ir lá Vai lá, baixa o Omelete Arcade E pesquise Migazila PG3 Pro PG3 Pro Porque eu esqueci de pôr o D Aqui, Maria Achei mais ovelha Ovelha não Aranha Você tem linha Não Porque eu estou precisando A gente vai fazer uns guarda-sol bem lindos Ainda precisa de uma linha Gabriel Gabriel foi de um lugar ao outro Foi ele Eu teleportei ele E eu comecei a Baderna aqui no parque Não, Maria Não era para ter porta Nessa casa Porque eu conferi todos os tipos de guarda-feira feio Nessa casa Aqui está, galera O tobogã de Godzilla Bom, eu vou testar com vocês aqui Ele rapidão Sim, galera Eu estou com a madura de cor Não, aqui é o errado Ai, eu sei Mas eu vou assistir a tarde Os aulas Não precisa assistir agora Deixa eu subir aqui Nos dentes Olha Ele é bem curto Como vocês podem ver Eu tive que pôr tudo isso aqui de água Por quê? Para não nascer móvel seu ali dentro Mas Se eu não me engano Prontinho Se eu não me engano Nesse campo aqui Nessa pernita dele Eu não iluminei E aqui está preso Não tem água aqui Era para ter moda aqui, galera Deixa eu conferir Por que eu estou com essa vara de pesca, hein? É, realmente Só não tem móvel aqui Meu amigo do Jeovás, Maria Os mob estão tudo puto comigo E eu não fiz nada para eles Sempre ficar aqui, ó Tentando recolher linha Ó Dezessete Dezoito Provavelmente vai ter Não, não tem Dezoito ainda Ainda está dezoito Ainda O que não vai ter, né? Tem duas Bom, pelo menos tem, né? Vou começar a fazer, Maria Os guarda-sol, beleza? Sorte que a gente tem Bastante madeira aqui Você me ajuda A fazer esses guarda-sol? Ajuda? Acho que 24 cercas já está bom Qual que é a farra que a Júlia está fazendo aqui? Merda, eu já comei Com vingança Pá de hack Vem, eu vou matar esse cachorro Eu não estou com graça Quer ver? Eu vou matar Vem, Maria Já deu sete minutos o vídeo A gente vai ser penalizado Se eu não me engano Tem que ter Três Meu Deus Três de altura é o suficiente Se eu não me engano Eu não me engano Eu não me engano Eu vou deitar nele Porque se tu fez errado Não é Pode ficar do que eu fiz aí também Aí, galera Faga Não, mas que eu mato Não apareça Um ladrão de merda Bicho chato No ruim que a gente vai precisar de bloco, Maria Eu trouxe umas madeiritas Patel, seu cantinho especial Lá Eu vou fazer pra você Tá bom? Vai ficar tristinho Me junto comigo Porque nessa filha Olha aqui Ali, Maria Aranha No meio do mar Lembra do que eu estou precisando? Eu tenho que fazer Noi Fazer tapete Não Quem te disse Que é pra isso Eu quero as linhas Eu vou pôr duas Boas Não dá pra mim pôr o tapete no ar Sem ter algum bloco embaixo Eu uso o que? A linha? Não, tá muito baixo isso aqui Para Pega a linha Por quê? Cala Cadê? Cego Eu vou fazer um cantinho especial Pro meu dono Que é do meu lado Você não pode Quem tá construindo É pra ir Eu sou eu Olha a cara Que ele tá chorando Se esse cachorro Vim me bater Eu vou matar ele Relaxa Eu vou deixar o cantinho dele Aqui perto do mar E galera A gente puxa um de cada Aqui no meio Também pode Esse jeito Agora a gente sobe E agora é só Modelar o negócio Olha Amarelo 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 Aí Branco 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 E só mais um branco Pronto E o bom da linha Galera Aqui dá pra deixar ela voando Ó Deixa eu só demonstrar pra vocês Que esse tipo Que quebra essa linha Tapete quebra junto Não dá pra pôr no tapete voador Então eu tenho que deixar assim Primeiro guarda-sol Tá pronto Mas pelo que eu vi Roubando minhas calcitas De novo Maria De novo Acho melhor a gente nem usar Essa lã aqui Galera Vamos usar O bloco de lã mesmo O carpete Eu acho que a lã era melhor Porque não fica essas linhas Aqui no pente Só por diversão mesmo A aranha conseguiu quebrar o tapete da Julia Caraca Peguei a vulga pra mim Ok É Se eu quero o tapete A galdita também quebra Como assim? Sério Eu fiz isso aí Cadê? Foi agora Eu quebrei o tapete Eu coloquei de volta E a calcita quebrou Não dá pra poder Não quebrar a calcita Qual a calcita que eu quero ver? Eu fiz assim ó Com a calcita Eu coloquei a calcita aqui Aí depois eu não conseguia Quebrar a calcita Aí eu quebrei o tapete A calcita quebrou Entendeu? Não, tá deixe a calcita Que eu quero ver Se você quebrar o tapete Desbuga O buga de novo Não Não Você pegou todos os tapetes Tô nada Tá sim Eu tô com dois Eu devia ter com quatro Eu só tava com um Nada Beleza Beleza Vamos continuar Logo aqui Né Maria Eu ajudei a fazer Certo aqui Carpete galera A gente vai usar Só pra fazer isso As caminhas aqui Pega ela mais Maria Eu guardei tudo No baú No baú Que tá do lado Do baú Do fim E que esse monte De coisa Que ela atrapalha Buscou? Que tal se a gente faz Um castelo de areia Eu tive uma ideia Será que a gente Teve uma ideia Eu acho que não A minha Sua ideia é Me pegar Fazer aquele bloco Lá E depois Fazer E o meio Você tem corante Amarelo? Não Por quê? Porque vai faltar Lá Então a gente Troca Coloca uma Novidades Do Minecraft Curiosidade Sobre o Minecraft Só que Comigo Comigo Zila Pra você Quebrar a lua Mais rapidamente Use uma Tesoura Quem não sabia Deixar o like Ai ó Essa daqui Ficou bem melhor Eu não acho Bem melhor Que essa Que coisa é a casa mesmo? Bom Deixa eu Já começar A fazer Eu preciso de areia Tá Pra construir Não sei Que coisa Muita areia Não pega Daí não Mariana Fica feio Tem que ficar Assim ó Retinho Natural É Não Pode deixar Então É bom Que ajuda A planificar Depois Aproveita Olha só Galera Vamos aproveitar Aqui ó A gente vai fazer Bastante coisa Aqui A gente vai Constrair Os joritos A gente Constrair Os dois Castelos de areia Faz umas Torres Também de areia Mas é Mas é só Pra dizer Tá Galera Como é quadrado O jogo E a areia Tem gravidade Aqui Mas na real Também tem gravidade Mas quando ela Tá moldada Ela não tem Tanto Tanto assim É difícil Dela cair Então a gente Usa o diorito Que não tem gravidade Aqui no jogo Eu tenho Mundo de areia Tu Você tem Que fazer Dois Dois Deca Que que é Isso É o suficiente Coloque ela Em se formar De quadradinho Não esqueça Quadrado É Um quadradinho Não assim Ele junto Meu Deus Meu Deus Isso é uma areia Olha isso Que eu tenho Tento de fazer Você pegou? Aqui Olha 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 Celinhos E areia A gente Faz mais uns Aqui Umas torres Aqui Também Umas muralhas Pronto Bonitinho Tá bom Bom galera Olha a nossa Prainha Como que tá Linda Vem Por enquanto Vai ficar assim De madrugada Porque isso aqui É só pra decoração Demais 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 Por favor É só pra decoração Aqueles Aquelas Aquela prainha Ali mesmo É só pra decoração Não é tipo Que ela vai realmente Funcionar Mas se vocês quiserem Que eu arranje um jeito De fazer ela funcionar Tipo Dá pra você Deitar ali De boa Sai Des Grosso Mó Bichato Eu tenho uma ideia Pra isso A gente pode fazer Maria Uma balsa Aí Depois A gente pode fazer Uma balsa Aí Pra gente Poder pescar Quando a gente Fizer Pena que isso aqui Vai ficar só Para o próximo vídeo Porque nós estamos Encerrando Enxergou Quatro Três Dois Um Dois 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 Tchau.